Foi sem querer Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar E a estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Tererê, venho te pedir perdão, perdoa a paixão Ai meu coração, não estou limitado sem você Tererê, estar tende de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinha precisando de você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar E a estrada dessa vida A estrada dessa vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu estou arrependida do que fiz Tererê, venho te pedir perdão, perdoa a paixão Ai meu coração, não estou limitado sem você Tererê, estar tende de paixão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você E você não está por perto pra poder me ajudar E a estrada dessa vida A estrada dessa vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Todo mundo juntinho Agora estou sozinha precisando de você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você Oh, sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh E aí, gente Valeu! Rainha!